Determinação até a chegada do último atleta. Cansaço ao extremo para quem conclui a prova. Seja bem-vindo ao triatlon. O esporte que mescla a natação, o ciclismo e a corrida. Vence aquele que tem mais resistência. Por resistência e vontade, cara. Força de vontade, tá ligado? Se não tiver vontade, se não gostar do sofrimento, não dá não. Nesta etapa, os atletas enfrentaram 750 metros no mar. Da água para a pista, eles montaram nas magrelas e pedalaram por mais 20 quilômetros. Em seguida, colocaram o pé na estrada e correram por mais 5 quilômetros. Este iniciante no esporte não teve muita sorte. Na hora que eu saí da água, o amigo meu foi passar de mim. Se eu queria bater na roda dele, eu caí. Aí a corrente já tinha saído um pouquinho. Aí na terceira volta, na hora que eu forcei, a corrente quebrou e eu caí. É, mas dentre os 44 atletas, esta garota de apenas 17 anos venceu a prova feminina. E tentou explicar de onde vem tanta força. Eu pensei que eu não ia conseguir, velho, porque eu saí por último do ciclismo. Mas aí vem uma força de dentro, sei lá. Neste esporte, a disputa também pode ser em família. É, mas engana-se quem pensa que eles vieram só passear. A segunda prova que a gente está estreando nessa modalidade, né, do 700, a primeira foi no passado, é bacana. A irmã está vindo aí de uma prova de Iron, então deu show hoje na categoria feminina. Ficou no lugar? É, segundo lugar, graças a Deus. Ficou bem colocado. Foi uma prova muito bem organizada. Estão de parabéns pela estrutura. Esta foi a primeira etapa do campeonato piauí esse de triatlon. Somente neste ano, a federação pretende realizar mais uma edição aqui nesse mesmo local, no litoral do Piauí. Na capital teresina, serão realizadas duas competições, só que de duatlon. É um conjunto de vetores para que montem toda uma etapa na relação do triatlon.